Irmão K. Intervenção de J.D.U. Krishnamurti. Indo para o desconhecido. Muito queridos irmãs e irmãos, chamem-me, se vocês desejarem, de Irmão K. Há algumas semanas, eu lhes dei uma série de elementos relativos a alguns eventos, digamos, devendo ocorrer em um futuro próximo. Eu lhes disse, naquele momento, que conceber a autonomia e a liberdade era algo que precisava antever, mesmo colocando-se questões além da simples interrogação mental, com relação ao sentido da sua vida, da vida, do que vocês são, do que vocês fazem. Hoje, eu posso, enfim, dizer-lhes que chegou o momento de conceber esta liberdade e esta autonomia. Esta liberdade e esta autonomia, que lhes são prometidas, implicam em uma série de condições. Eu irei me expressar, se vocês bem desejarem, sob o ângulo exclusivo da consciência, além de qualquer consideração referente ao próprio desdobramento da luz que está para chegar nesta dimensão e mesmo em sua consciência cujas modalidades ser-lhes são definidas dentro dos próximos dias. Eu atraio, simplesmente, sua atenção para certo número de elementos que devem levá-los a interrogarem-se. Esta interrogação não é de natureza puramente mental, mas, bem mais, releva diretamente da atenção e da intenção da consciência quanto à sua posição, sua colocação e, sobretudo, o que eu denominaria, de algum modo, seu futuro nos tempos que se instalam doravante. A autonomia e a liberdade são profundamente desconhecidas em meio ao que vocês vivem quando vocês estão encarnados. É preciso, para isso, desfazer-se de qualquer forma, de tudo o que é conhecido, porque nada do que lhes é conhecido, que isso esteja deste lado do véu estando-se encarnado ou, ainda, estando-se desencarnado, pode estar acessível. De fato, o conhecido refere-se também ao conjunto do campo de percepções da sua própria consciência, ao conjunto das suas concepções, ao conjunto das suas percepções, que se aplicam a esta dimensão, e exclusivamente a esta dimensão, e isso vale, também, para os momentos que vocês deixam esse corpo e penetram o que é convencionado chamar, classicamente, de além. Este além não é, tampouco, a liberdade e a autonomia já que, como vocês sabem, cada ser humano encarna e reencarna esperando pacificar, purificar e aprimorar o que vocês chamam de elemento kármico que, quase nunca, pode se realizar. Assim, portanto, a autonomia e a liberdade não se encontram neste mundo, seja deste lado do véu como do outro lado do véu denominado morte. Durante a minha vida, eu muitas vezes falei desse conhecido, da maneira de se liberar que era, agora, uma interrogação da consciência pura. Obviamente, enquanto a consciência pura não pode aceder ao que está além do conhecido, é muito difícil, para ela, em sua limitação e sua fragmentação, perceber ou aderir ao que é, evidentemente, desconhecido. As circunstâncias da humanidade, desde trinta anos, são profundamente diferentes e, principalmente, desde algum tempo, porque se deixa, através do que é denominado vibrações, que o meu colega Sri Aurobindo chamou, em sua vida, de supramental, perceber o que está além do conhecido, além do habitual, além das limitações. Dessa maneira, então, as vibrações, as percepções que podem sentir a sua consciência e o seu corpo em encarnação, são as testemunhas de algo que vem, diretamente, do desconhecido, chamando-os, de algum modo, para este desconhecido. A problemática principal da humanidade, qualquer que ela seja, em suas culturas, em suas religiões, em seus fundamentos, é que o desconhecido é, por essência, temido porque, justamente, ele não faz parte do campo de percepções ou do campo de concepções. Hoje, este hoje significando algumas semanas, um número importante de seres humanos começa a modificar a sua percepção do conhecido para perceber-se, em consciência, de que alguns elementos que, até então, eram improváveis, tornam-se cada vez mais prováveis. Isso é diretamente procedente da ativação das novas frequências e, para aqueles de vocês, irmãos e irmãs que estão adiantados nesse caminho, abrem-se a vocês percepções e concepções totalmente diferentes do que é conhecido, levando-os a perceber, sob forma de modulações, sob forma de iluminações, por momentos ou por intermitência, raramente de maneira constante, o que é este desconhecido que se revela a vocês em meio ao conhecido, refletindo-se, então, por uma espécie de dilatação temporal, mas, também, de dilatação da trama da matriz, fazendo-os, então, perceber o que está além da matriz e que, normalmente, não devia jamais ser percebido, ou mesmo conhecido, pelos seus olhos ou pela sua consciência. A percepção pelos olhos reflete então a irrupção da visão em uma nova gama de frequências, bem além do que pôde ver o olho, traduzindo-se pela percepção do éter ou da luz supramental sob forma de luz branca onde mais nada do que pode pertencer ao conhecido, ao seu ambiente, existe naqueles momentos. Isso é uma forma, de algum modo, de sair do conhecido para o desconhecido, ocorrendo de maneira progressiva. Muitas vezes, aliás, quando a consciência retorna ao seu estado comum, naquele momento, aqueles que vivem a experiência podem colocar-se, muito logicamente, questões quanto à realidade do que é vivenciado, fazendo-o sair, de qualquer forma, da sua própria realidade que o qualificaria de comum. Este processo é levado a generalizar-se. Obviamente, a capacidade de sua consciência para ter, previamente, estabelecido bases sólidas de acesso a este desconhecido, cuja combinação lhes é conhecida, para vocês que me escutam ou me ouvem, e que correspondem, perfeitamente, ao que lhes foi dito, particularmente por um amigo, com relação à consciência-vibração. Portanto, as vibrações novas aparecendo em suas estruturas, mesmo físicas, são as testemunhas do seu acesso a este desconhecido que se desenha, pouco a pouco. Eu não irei mais adiante hoje sobre o que eu vou desenvolver em breve, referente à própria consciência na exploração deste desconhecido e no acesso a este desconhecido, denominado desdobramento da luz metatrônica e se refletindo por funcionamentos novos da consciência. Mas eu tenho que especificar que existe uma série de elementos que são fundamentais quanto ao acesso a este desconhecido e à vivência da consciência em meio ao ilimitado, no estado de ser se vocês preferirem. Primeiramente convém manejar algumas características da consciência limitada permitindo, inicialmente, desprender-se, de algum modo, dos condicionamentos do conhecido. Os condicionamentos do conhecido são inumeráveis. Eles são, primeiro, o conjunto de apegos a tudo o que faz a sua vida e os seus condicionamentos em uma personalidade, em um papel, em uma função e eu diria, até mesmo, nas atividades que vocês realizam aderindo-se ali como sendo a única verdade possível porque ela é a única acessível à própria consciência limitada. Estes apegos são incontáveis. Um arcanjo lhes disse que existia uma série de apegos presentes no conjunto da humanidade porque estão inscritos na própria estrutura do cérebro e nos comportamentos, então, eles estão inscritos e são inatos, eu diria, de algum modo, no funcionamento da consciência nesta limitação. Liberar-se do conhecido é, de qualquer forma, aceitar, antecipadamente, os mecanismos de funcionamento, mesmo se eles não forem perfeitamente conhecidos, do acesso à consciência ilimitada. Naturalmente, vários escritos, de todos os tempos, em todas as tradições, insistiram sobre a experiência de alguns seres que atingiram estados desconhecidos, que os vivenciaram de maneira mais ou menos intensa e que citaram um certo vocabulário que, aí também, convém superar intelectualmente. Este vocabulário insiste, sempre, pesadamente, sobre o conceito de ilusão da encarnação, da ilusão mesmo desse mundo, da ilusão da pessoa e da personalidade, da ilusão dos papéis, traduzido por uma única palavra, a maia. Esta palavra reflete que, finalmente e no final, a consciência vive um sonho, como tão bem descreveu os povos primitivos. Este sonho desperto é, de algum modo, uma realidade que não tem qualquer substância espiritual, mas, simplesmente, uma substância material com suas próprias regras, seus próprios condicionamentos, suas próprias limitações, inscritos até mesmo nas regras sociais, regras políticas, regras econômicas, regras ainda chamadas de predação, características dos mamíferos porque, o homem é um mamífero, não se esqueçam disso. Tudo isso faz parte das regras do jogo nesse mundo onde predomina o que é denominado a são-reação ou, se vocês preferirem outro termo, também, que está muito da moeda em meio à limitação, chamado de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade do ser humano para escolher, para fazer escolhas, sempre em meio a esta limitação, fazendo dizer que ele é livre, mas, não é preciso confundir livre-arbítrio com a liberdade. A liberdade de que lhes falei é aquela que é livre do conhecido e de todos os condicionamentos existentes na ilusão, para permitir-lhes, em última análise, penetrar os espaços ilimitados da consciência onde mais nenhuma regra existindo nesse mundo pode perdurar. De fato, existe uma oposição fundamental entre o livre-arbítrio e a liberdade. O livre-arbítrio é oriundo de uma série de condicionamentos denominado karma, ação-reação, fazendo-os crer que as leis do Espírito são rigorosamente as mesmas. As leis do Espírito, nos mundos unificados, são, eu diria, de certa forma, estritamente opostas ao livre-arbítrio e ação-reação. No que é desconhecido por enquanto, a única lei em uso é a lei da liberdade ou lei da graça ou, ainda, lei de ação da graça onde absolutamente nada pode ser apropriado, onde absolutamente nada pode ser personificado, onde absolutamente nada pode ser confinado, o que é, vocês hão de concordar, exatamente oposto e inverso ao que é vivenciado deste lado, quando vocês estão encarnados ou mortos em meio à matriz. Efetivamente, todos vocês têm uma identidade. Esta identidade está localizada no tempo e no espaço. Ela é limitada por um limite corporal. Ela é limitada por limites mentais, limites emocionais, limites energéticos e, também, por limites causais correspondendo ao princípio existente no livre-arbítrio. Os mundos unificados, ou o corpo de estado de ser, não têm rigorosamente nada a ver com o que lhes é conhecido como modo de funcionamento em meio ao conhecido. O conjunto de vibrações que alguns de vocês, sobre a Terra, começaram a perceber desde alguns anos ou há muito mais tempo, levou-os, progressivamente, a desengajá-los, de algum modo, do conhecido, para prepará-los para viver o desconhecido. Esta preparação foi extremamente importante para muitos de vocês porque ela permitiu-lhes preparar a sua consciência a esse salto quântico para um desconhecido e para a liberdade e a autonomia. Na ação-reação, não existe qualquer autonomia e qualquer liberdade, já que esta liberdade está confinada em uma ilusão dimensional na qual as regras não são as regras dos universos além da manifestação tridimensional. Dessa maneira, como lhes foi dito, penetrando o corpo de estado de ser na totalidade, vocês irão-se a perceber de que vocês não são nem limitados por um tempo, nem limitados por um espaço e, ainda menos, por um corpo, mesmo aquele do seu próprio estado de ser. Isso é uma mudança radical da consciência, levando-os à capacidade para experimentar uma série de medos ligados aos seus próprios condicionamentos. Os medos são o apanágio desse mundo, ligados, diretamente, à predação e à competição, ligados, também, à ausência de provas do desconhecido, que lhes foram, de alguma forma, ocultadas na consciência como em seus céus, como regras de funcionamento da vida neste universo e, mais especificamente, neste sistema solar. Portanto, a alteração de paradigma que vem a vocês, e que é, agora, como vocês sabem, inesorável e que está extremamente próximo em seus dados de tempo, não pode ser ignorada. Cada vez mais seres humanos irão perceber, de uma maneira ou de outra, ou nos seus sonhos, ou nas suas emoções, ou no seu mental e na sua própria razão, a transformação que está em curso que, como lhes disse nosso comandante, pode expressar-se segundo o ponto de vista, segundo a visão da lagarta que vê a sua morte ou, segundo a da borboleta vir que vê a sua ressurreição, o seu renascimento ou a sua liberdade. Naturalmente, o ser humano percorreu, durante tempos longos e distantes, os caminhos da encarnação e, então, do livre-arbítrio, com regras que se tornaram cada vez mais densas e cada vez mais aplicadas, resultando em uma privação cada vez mais total da liberdade dimensional, gradualmente e à medida dos milênios, como da sua liberdade tão estreita nesse mundo tal como vocês vivem no final do ciclo, pela restrição de liberdades, quaisquer que elas sejam, pelo confinamento e pela necessidade de segurança neste confinamento cada vez mais consequente, em meio a regras cada vez mais rígidas, a leis cada vez mais draconianas, levando-os, progressivamente, a colocarem-se questões, ao menos nós esperamos isso, sobre a sua própria condição nesse mundo. O conjunto do próprio desenvolvimento, denominado tecnologia moderna, como foi realizado sobre esta terra desde a era industrial, contribuiu pesada e grandemente para aumentar o confinamento sob o pretexto de uma liberdade e de um conforto de vida que, na realidade, os afastaram ainda mais, da dimensão do espírito, a dimensão do espírito, da qual restou apenas uma vaga lembrança, mesmo nas religiões as mais organizadas, aprisionando-os ainda mais na ilusão e lhes prometendo um futuro maravilhoso que jamais existirá, é claro, nesta matriz, deste lado do véu como do outro lado do véu. Deste modo, não existe luz além, contrariamente ao que lhes fizeram crer porque, ir para esta luz além necessita, integralmente, liberarem-se do conhecido para percorrer, com toda a liberdade, o ilimitado da consciência, chamado de desconhecido, por enquanto, para vocês, em todo caso para aqueles que não têm acesso, inteiramente, ao seu estado de ser. Ora, qual é a característica fundamental, independentemente da lei de livre-arbítrio, existente deste lado, ou da lei da ação de graça, existente além desta matriz e além da morte? A diferença fundamental está, acima de tudo, aqui, nesse corpo, como eu dizia, e nesta consciência, vocês estão limitados, limitados pelas suas próprias crenças, limitados pelos seus próprios condicionamentos, pelas suas próprias experiências, confinando-os nas certezas e nos medos, e, aliás, a certeza é feita para lutar contra o medo, como na crença de então, quando na verdade eles escondem, ainda mais, o seu conceito de graça e a sua possibilidade de acesso ao desconhecido. A principal armadilha desta matriz, nesses condicionamentos e na sua ilusão, é fazê-los crer que vocês são uma pessoa, e somente uma pessoa ou uma personalidade, que vive uma vida, limitada por um momento chamado de nascimento e, por um outro momento chamado de morte, durante o qual ocorre uma consciência que vai fazer escolhas, experimentar coisas, mas que, em momento algum, mesmo em um caminho espiritual, poderá jamais se libertar, de certa maneira, destes condicionamentos e desta lei de ação-reação. Então, é claro, tem-se, em um certo sentido, encorajados, através de algumas religiões e de alguns condicionamentos ditos espirituais, a crer no Espírito, mas em um Espírito onde as leis seriam as mesmas, estritamente as mesmas como no confinamento. Isso é totalmente falso. A liberdade nada tem a ver com o livre-arbítrio. A lei da graça nada tem a ver com a lei de ação e reação. A ação e reação, aliás, como compreenderam alguns mestres do Budismo, compreenderam perfeitamente que era totalmente ilusório querer recolher ou pagar o resultado do conjunto das ações conduzidas desde tempos imemoriais. Isso é um simplesmente impossível. Então, alguns seres, além do Budismo, foram capazes de realizar o que é chamado de unidade, ou seja, eles, literalmente, extraíram-se dos condicionamentos por completo. Eles extraíram-se, completamente, do conhecido. Eles extraíram-se da sua própria pessoa, da sua própria personalidade, naquele momento, descobriram o que é, realmente, a verdade além da ilusão deste mundo, seja neste lado do véu como na morte. É muito difícil, para esses seres, testemunharem com palavras, e mesmo com vibrações, o que é a verdade além da ilusão porque, assim que uma palavra for colocada sobre a experiência vivida, real, da consciência, há, já, uma falsificação pela própria linguagem do que é vivido. A luz da experiência unitária não pode ser, em caso algum, comparável à luz que vocês veem com seus olhos ou com seu terceiro olho. Ela não tem estritamente a mesma composição. Ela não tem estritamente os mesmos efeitos. Ela não tem estritamente os mesmos limites que a luz tal como vocês a descrevem, como a analisam nesse mundo, assim como na ilusão do outro lado do véu quando vocês morrem. É para isso que, desde o início, em meio ao que nós lhes demos, a palavra que foi escolhida pelos anciãos e pelos arcanjos foi a palavra luz vibral para bem diferenciá-la da luz ilusória desse mundo, seja deste lado do véu como do lado da morte. Hoje, devido à ativação de alguns potenciais da consciência, ainda limitados em relação ao que vai se desenvolver e se revelar, vocês são gradualmente mais numerosos percorrendo espaços etéreos novos onde a visão do Sol não é mais de forma alguma mesma, onde a visão do que os seus olhos podem ver, com os olhos abertos, não é de forma alguma mesma. Há, na realidade, como lhes disse o bem amado Sri Aurobindo, uma efusão de luz vibral sobre este mundo, uma fusão dos éteres, refletindo-se pelo aparecimento da luz branca que alguns olhos começam a ver, já que a matriz, deste lado do véu, desta vez, aí onde vocês estão presos, está prestes a se dissolver por completo sob os seus olhos. É isso que é chamado de ascensão. É isso que poderia ser chamado, de outra maneira, de eterização do planeta e de eterização da consciência, permitindo-lhe encontrar, de algum modo, a sua autonomia, a sua liberdade e então, flutuar no desconhecido. As armadilhas são muitas nesse caminho, a tal ponto que isso pode ser denominado fogo do ego e, aliás, ele foi assim chamado pelo nosso comandante. Alguns seres, de fato, captaram esta luz vibral, em seus momentos de descida e foram, de certa maneira, aprisionados e confinados no seu próprio ego tentando, como faz as religiões, aliás, refletir esta luz e dela se apropriar na sua personalidade, levando a dizer Sri Aurobindo, quando ele foi São João, que haveria muitos chamados, poucos eleitos, que esses chamados seriam marcados na testa, ao passo que os eleitos seriam marcados no coração. O fogo do ego vai se expressar por uma apropriação da luz e por uma reivindicação do ego para ser, de algum modo, um servidor da luz. Vocês não podem servir à luz já que vocês são a luz. Portanto, pretender servir a luz ou exercer algum papel, leva-os, inevitavelmente, a distanciarem-se da luz vibral que vocês receberam. Esta é a armadilha magnífica do ego ocorrendo nesses tempos finais onde, por medo, o ego, o mental ou o emocional, vai apropriar-se da luz fazendo algo que vai permitir certa forma de continuidade da consciência limitada com um pouco mais de luz. O que se revela, através do choque da humanidade e do desdobramento da luz, não pode, em caso algum, ser compatível com qualquer procedimento da personalidade, com um papel, com uma função, do mental, do ego, do emocional. É uma mudança total de vida denominada ressurreição ou renascimento, nada mais tendo a ver com qualquer condicionamento religioso, social, econômico, político, afetivo e, até mesmo, em meio a papéis que vocês desempenham em um casal ou em uma família. A liberdade não pode se sobrecarregar com vínculo algum. A liberdade não pode se sobrecarregar com história alguma, mesmo a mais prestigiosa deste mundo que vocês tenham vivido em uma vida passada. Vocês devem então, por completo, liberar-se e se preparar para liberar-se de qualquer identificação ao que quer que seja, existente em meio ao conhecido. Sem isso, vocês não poderão ir com facilidade para o desconhecido. Isso foi chamado, pelo arcanjo Anael, de abandono à luz que lhes é, hoje, solicitado para concretizar plenamente. Este abandono à luz, compreendam bem que não se trata de fugir da sua própria vida, não é preciso fugir de tal trabalho ou de tal pessoa, mas é preciso, ao contrário, tornarem-se cada vez mais conscientes deste desconhecido, mantendo esse corpo em meio ao conhecido. A luz vibral, que está colocada em vocês, nas diferentes coroas, permitiu facilitar, de alguma maneira, essa passagem do conhecido para o desconhecido que, no momento, eu especifico a vocês, não é ainda conhecido e não está ainda acessível por completo, exceto para alguns seres. Entretanto, esta preparação permitiu, para aqueles que aceitaram, soltarem-se de uma série de condicionamentos, esses condicionamentos que são, antes de tudo, as crenças, quaisquer que sejam, as crenças de que os seus filhos sejam os seus filhos, as crenças de que a sua profissão seja a sua vida, as crenças no que vocês aderem como país, como cultura, e a verdade. Não existe qualquer verdade neste mundo e não pode, portanto, existir qualquer verdade em tudo que vocês conhecem neste mundo que é, ainda uma vez, um sonho ou uma ilusão, a maia. Isso não é uma visão do mente, mas, sim, a verdade final que vocês terão que enfrentar e viver. Dessa maneira, então, vocês não podem manter qualquer preocupação com relação a este corpo, que é, ele também, uma ilusão, no entanto, nele se realiza o desconhecido pela luz vibral, mas, é preciso desvencilharem-se, literalmente, de todo o condicionamento e de todo o apego. Sem isso, vocês não poderão penetrar no desconhecido. Isso poderia parecer extremamente simples, mas a armadilha mais importante irá se situar, sempre, no nível do seu ego que irá tentar, de uma maneira ou de outra, enquanto vocês não viverem a sua própria ressurreição, enquanto vocês não passarem pela porta da crucificação correspondente ao desdobramento da luz como deve acontecer. Vocês não podem ter certeza, completamente, de penetrar no desconhecido. Penetrar no desconhecido é soltar-se, totalmente, do que é conhecido, esse conhecido sendo, aliás, o seu próprio corpo, as suas próprias concepções, mas, também, a sua própria história já que a história, em meio mesmo a este mundo, é uma ilusão, mesmo isso podendo acontecer nos tempos antigos ou atuais, mesmo isso podendo refletir certa forma de realidade observável, ainda, através de dados arqueológicos ou outros, elas pertencem, de maneira irremediável, à ilusão deste mundo. É disso que é preciso, hoje, extrair-se, por completo, a fim de, nós esperamos isso, para a maior parte de vocês, conectar as esferas da liberdade, do desconhecido, isto é, além da terceira dimensão e percorrer, com total liberdade, esses estados multidimensionais ou estados de densidade diferente da sua. A armadilha do ego é, sempre, limitar, lembrem-se disso. Ele vai limitá-los querendo apropriar-se quando vocês não forem os servidores da luz, mas, os ancoradores da luz, e aí na condição de tornar-se plenamente transparentes, ou seja, não retendo absolutamente nada da luz, que vocês se tornam, vocês mesmos, luz. Mas, tornar-se luz quer dizer, não mais existir enquanto pessoa situada neste tempo, neste espaço, nesta idade, nesta vida. Vocês não são esta vida que vocês vivem. Enquanto vocês tiverem a esperança, ou enquanto seu ego embalar a esperança de se servir da luz para transformar alguma coisa desta vida, realmente não se compreendeu grande coisa do que é este acesso ao desconhecido, independentemente da luz vibral que vocês vivem em uma das suas coroas radiantes. A única porta, como lhes foi dito, é o coração e permanecerá o coração e, quando eu falo do coração, eu não falo de boas ações, eu falo simplesmente do estabelecimento da coroa radiante do coração, da vibração do coração, do acesso consciente à unidade e ao Samad e como realizaram séries cada vez mais numerosos sobre esta Terra e como realizaram representantes nas diferentes correntes tradicionais e culturais deste mundo em encarnação. A liberdade e a autonomia requerem abandonar-se e precipitar-se, de alguma forma, no desconhecido. Isso necessita de transcender todos os apegos, todos os medos e, principalmente, eu especifico, todo apego ao seu ego e, evidentemente, é em meio a esta própria ilusão que deve ocorrer essa passagem e não em qualquer além situado do outro lado do véu, chamado de morte. Vocês têm, portanto, que enfrentar e viver o que vem de maneira lúcida e consciente em vocês, desapegando cada vez mais da sua história e da sua pessoa. Enquanto existir um resíduo de identificação a um papel, a uma função ou a uma pessoa, vocês não podem penetrar estados multidimensionais do ser ou denominados, ainda, estados múltiplos do ser. Os estados múltiplos do ser estão associados à consciência livre. Vocês jamais podem experimentar isso enquanto vocês estiverem condicionados por vocês mesmos ou por um sistema exterior, seja ele qual for. O choque da humanidade corresponde à revelação total da luz e ao desdobramento desta luz nas suas estruturas, aqui mesmo, ilusórias. Na realidade, o que se revela é o seu espírito, a sua consciência ilimitada e a consciência, é claro, ilimitada da Terra, fazendo com que, ela mesma, efetuando esse salto quântico, fique prestes a desagregar e a dissolver tudo o que pertence ao domínio da ilusão, da compressão, da falsificação. A Terra, então, vai girar, como vocês, girarem todos os sentidos do termo, fisicamente, geograficamente, do mesmo modo que a sua consciência, finalmente, vive a sua última reversão, o seu último cruzamento, ligado ao último cruzamento da cabeça, revelando-se, doravante, no corpo, como eu lhes darei alguns elementos, o que irá lhes permitir realizar, se vocês aceitarem deixar todo conhecido, a sua transformação final e o seu acesso aos seus tatus de borboleta ou de semente de estrelas realizado. Mas, ainda uma vez, vocês não poderão, de maneira alguma, manter o que vocês creem ser hoje e o que vocês serão amanhã, que vocês ainda não conhecem. É um ou outro. Cabe, então, desde hoje, colocarem-se as questões corretas. O que vocês querem viver? Se vocês quiserem viver, ainda uma vez, em uma estrutura em carbono com um pouco mais de luz, ser-lhes-a feito exatamente segundo a sua vibração. Mas, vocês não poderão pretender a luz permanecendo neste corpo de carbono. Deste modo, então, será preciso escolher entre a vibração ilimitada e a vibração limitada. Esta escolha, novamente, não é uma escolha da consciência porque, obviamente, o ego vai sempre dizer que ele escolheu a luz, mas desde que ele subsista e permaneça no mesmo estado. Ora, o estado que vem nada tem a ver com o estado do ego. O ego é uma ilusão criada para a ilusão deste mundo, não tendo qualquer substrato em meio aos mundos unificados. Nos mundos unificados, vocês não são uma pessoa. Evidentemente, existe ainda uma individualidade, mas esta individualidade não se exprime através de uma pessoa ou de um corpo limitado, mas, sim, como uma consciência totalmente liberada de todo entrave, que isso seja a possibilidade de viajar nas diferentes densidades temporais, nos diferentes multiversos, nas diferentes dimensões, desde a fonte até o extremo limite dos mundos em estrutura de carbono. Eis então o que vocês têm que integrar. Eis então o que vocês têm que assumir como desafio. Eis então a questão essencial que a sua consciência deve colocar em meio à limitação. Vocês querem permanecer um ego ou vocês querem se tornar, plenamente, livres. Não há alternativa. O ego jamais pode tornar-se livre. Compreendam bem e se apreendam bem disso. O ego será sempre confinante e limitante em um papel, em um corpo, em um tempo limitado. O espírito é totalmente livre de tudo isso. Simplesmente, a sua consciência está, ainda, em grande parte, submissa a esta ilusão. A preparação vibratória que, eu espero, vários de vocês estejam vivendo, é destinada a fazê-los passar, mais ou menos facilmente, conforme a sua vibração, nesses espaços unificados. Alguns de vocês começam a perceber esses espaços unificados, ou como uma espécie de dilatação da consciência, não estando mais consciente dela própria no seu corpo, mecanismo que se aproxima da obliteração da consciência, levando ao que é chamado de quarto estado da consciência autoria. estado unitário, ou, ainda, pela percepção, de maneira lúcida e consciente, diretamente, dos éteres unificados refletindo-se, por exemplo, pela visão do sol azul ou, ainda, refletindo-se pela visão do desaparecimento do seu ambiente com os olhos abertos. É assim que vai ocorrer, efetivamente, a passagem do conhecido ao desconhecido. É preciso, portanto, agora, profundamente dentro de vocês, colocar-se à questão e ver, com a verdade, aí onde vocês estão. O desdobramento da própria luz, tal como deve intervir, irá permitir-lhes ver claramente, por completo, o que quer dizer que novamente, e até mesmo a um grau ainda mais importante, vocês não poderão mais trapacear com o seu ego. Ou vocês irão aceitar o seu ego, ou vocês irão rejeitá-lo, mas, vocês irão rejeitá-lo, integrando, mas vocês não poderão mais manter a consciência nos dois. Isso irá se tornar cada vez mais evidente para cada um de vocês que percorrem os caminhos da luz vibral, vocês irão se tornar, ou ilimitado, ou vocês irão permanecer limitados. E vocês vão penetrar, cada vez mais, nas esferas do ilimitado, ou vocês vão penetrar, cada vez mais, nas esferas da limitação, seja qual for a vivência da coroa radiante da cabeça. Lembrem-se de que a porta de saída é irá permanecer, sempre, o coração, através da sua vibração da luz vibral, sejam quais forem as sete etapas existentes. Deste modo, então, a liberdade e a autonomia são a sua essência, são a nossa essência e a nossa natureza. Cabe a vocês, então, ali aderir, não como se adere a uma religião ou a uma crença, mas a adesão apenas poderá ocorrer pela própria vivência deste acesso ao desconhecido. É isso que vocês são prometidos nas semanas que se abrem a vocês, diante de vocês e que vão colocá-los no desafio de passar neste desconhecido, integralmente. Naturalmente, lembrem-se de que o ponto de vista da limitação será oposto e estritamente oposto ao ponto de vista da ilimitação. A lagarta vai chamar tudo o que vai acontecer, e que já acontece sobre a Terra, de uma destruição total da vida porque ela apenas percebe a vida através do filtro da ilusão. A borboleta, pelo contrário, vai chamar todas essas modificações da própria luz e da densidade, de uma liberação e da verdadeira vida, ou seja, a ressurreição ou o renascimento. Respeitem o ponto de vista da lagarta. Respeitem o ponto de vista da borboleta. Cabe a vocês determinar-se, descondicionar-se, sendo, ou um, ou outro, e cada vez mais, irão se tornar, ou um, ou outro, com consciência e com toda lucidez. Vocês não poderão mais trapacear com o conhecido e com o desconhecido. Vocês tornar-se-ão, ou desconhecido, ou conhecido. Tornando-se o desconhecido, vocês irão penetrar, cada vez mais, nas esferas do estado de ser, e da sua própria dissolução desta dimensão nas esferas do estado de ser, nos seus veículos multidimensionais, além dos papéis da personalidade, além de qualquer função e de qualquer identificação a uma função em meio à ilusão. Cristo lhes disse, ninguém pode me conhecer, se não renascer de novo. Este renascimento não é uma reencarnação, mas, realmente, uma ressurreição nos domínios do Espírito. O domínio do Espírito é rigorosamente desconhecido de vocês, na encarnação. Apenas pode haver projeções, projeções de construção mental, imaginando, supondo, segundo o que lhes é conhecido, o que lhes é desconhecido, além do além. Todas as construções ligadas ao conhecimento dito esotérico são apenas suposições, não tendo qualquer realidade e qualquer verdade, quando vocês penetram a unidade, se tanto é que vocês a penetram. É preciso, então, rejeitar toda forma de conhecimento exterior, aí também, toda forma de esoterismo, toda forma de espiritualidade, para penetrar, em cheio, na vivência do Espírito, ou seja, não mais estar na aplicação de uma espiritualidade oriunda do conhecido, mas penetrar em cheio o Espírito de verdade, isto é, o que vocês são na luz. Eis alguns elementos de interrogação que eu desejava dar a vocês, que vão ver, certamente, amplo desenvolvimento da própria consciência durante o desdobramento da luz ao qual eu irei participar, em nível humano, na vivência da própria consciência. Naturalmente, se existirem em vocês, hoje, aí na sequência, perguntas, e se eu tiver tempo, eu bem desejo tentar dar mais elementos permitindo-lhes ir para este desconhecido. Mas lembre-se de que nenhuma palavra pode expressá-lo e de que apenas vocês podem ali ir. Ninguém, pode fazê-lo no seu lugar. Pergunta, o desconhecido nos é conhecido enquanto sementes de estrelas? Meu irmão, o que você percebe no nível vibral, na vibração das estrelas, por exemplo, na ativação de certos potenciais ligados aos chakras principais, denominados, neste caso, coroas radiantes, seja no nível do sacro, da kundalini, chamada de canal do éter, seja no nível do coração ou da cabeça, dá a você uma pequena compreensão do que é o desconhecido. É a penetração do desconhecido no conhecido que, justamente, permite construir a ponte e é uma ponte denominada Antakaraná, ou Antakaraná, que possibilita, então, conectar e reunificar o espírito. Ponte de luz unindo o princípio inferior ao princípio espiritual e divino, permite estabelecer o contato, por meio de doze tubos, raios de luz que partem da cabeça, com o corpo de estado de ser. São em número de dois, existentes lateralmente em relação às orelhas e subindo nos planos sutis mais elevados, até o Sol. Dessa maneira, então, sem conhecer o estado de ser, há a possibilidade, para o ser humano, e já desde muitíssimo tempo, bem antes deste período de trinta anos, a possibilidade de penetrar estados de felicidade total denominado Satishit Ananda, como descreveu vários seres que alcançaram este estado. Assim, o estado alcançado em meio a esse corpo egotista, presente neste mundo, permite dissolver, por completo, o ego, colocá-lo a serviço do espírito, mesmo se o espírito não puder ser vivenciado completamente. Isso se deve ao desaparecimento da matriz astral coletiva, da dissolução da ilusão programada desde muitíssimo tempo, e acontecendo desde trinta anos, como eu disse, e, sobretudo, desde as núpcias celestes. Dessa maneira, então, o desconhecido é conhecido apenas através da luz vibral que vem modificar, se você aceitá-la, comportamentos oriundos até mesmo do seu próprio ego, da sua própria pessoa, fazendo, como isso foi dito, com que o conjunto do que pertence a este corpo egotista, ou seja, o corpo de desejo e o conjunto dos desejos, desapareça, progressivamente, do seu campo de consciência e do seu campo de interesse. Enquanto existir um desejo, seja ele qual for, seja reconhecimento como pessoa, seja permanecer como pessoa, enquanto desejar reconhecimento como ser espiritual em meio a matriz, vocês não podem atingir, na totalidade, o desconhecido porque, naquele momento, o ego se apropria da luz. A melhor maneira de se liberar dessas armadilhas, por completo, irá acontecer pelo desdobramento da luz. Mas, agora, alguns de vocês tiveram acesso, ou ao estado de ser, ou às manifestações diretamente associadas às novas funções espirituais chamadas de novos corpos, que são apenas uma das partes do desdobramento da luz vibral, permitindo-lhes, no devido momento, atravessar esse rubicão tomar uma decisão temerária, enfrentando as consequências para ir ao desconhecido integralmente. O problema principal do ego é que ele sempre tenta apropriar-se do que é vivenciado em meio à consciência unitária para torná-lo seu. É preciso estar lúcido e perfeitamente consciente de que o fogo do ego jamais será o fogo do coração. O fogo do ego é um fogo que vai reivindicar. Eu, eu, eu sou isso, eu faço isso, enquanto que o fogo do coração sabe pertinentemente que ele nada faz. Enquanto existir a mínima reivindicação, mesmo da luz, há, é claro, persistência do ego. Pergunta, eu vivenciei uma sensação de eternidade na minha individualidade. Isso é uma ilusão. Meu irmão, eu posso responder a você a seguinte coisa. Aquele que vive, apenas de forma fragmentada, a dissolução da ilusão e do ego, realmente pode se colocar à questão da ilusão do que é vivido. Somente o ego vai fazê-lo crer que era uma ilusão. Aquele que se instala, de maneira mais ou menos constante, em meio à sua unidade, não pode, em caso algum, ser enganado por qualquer ilusão porque, naquele momento, os componentes do ego nesse mundo tendem a desaparecer diante da majestade da unidade. Deste modo, então, não pode ali haver qualquer dúvida sobre o que é vivido no fogo do coração. Quem irá perguntar será sempre o ego, mas o ego, nesses casos, desaparece e irá desaparecer, cada vez mais, diante do ilimitado. Assim, portanto, desde que você me coloca ou, desde que você se coloca à questão da realidade do que foi vivido, isso expressa simplesmente, ainda que por um instante, a preeminência do ego porque é o ego que duvida e, jamais, a unidade. Compreendam bem que não há oposição, mesmo se puder parecer-lhes assim, e é normal quando a consciência se situa na limitação, esta oposição aparente entre o que é limitado, conhecido e, ilimitado, desconhecido, é apenas uma aparência absolutamente relativa que existe, justamente, no confinamento em meio ao ego. A partir do momento em que o coração, de uma maneira ou de outra, penetrar no fogo do coração, o fogo do ego, porque aí é um vaso comunicante, desaparece. Essa passagem do ego ao coração corresponde à porta estreita da crucificação e da ressurreição, em um segundo momento. Há, obviamente, no momento da própria passagem, uma dúvida derradeira ilustrada, também, de maneira simbólica, por Cristo na cruz. É o momento em que é preciso abandonar-se integralmente à luz. É o momento em que a própria consciência vai compreender que ela não tem qualquer papel em relação à luz exceto tornar-se esta luz, e se tornar a luz é possível apenas se houver parada de tudo o que é da ordem emocional, mental, apego, crença, sem exceção, mantendo, ainda, este corpo. Existem testemunhas deste acesso ao ilimitado ou ao desconhecido. Elas são testemunhas indiretas, mas, entretanto, a prova formal do que é vivido. São as doze estrelas, acima de tudo. São as coroas radiantes, aquela da cabeça, aquela do coração e aquela do sacro. É o único meio que existe, eu diria, racionalmente, de saber que vocês vivem esta transformação. Todo o resto é apenas ilusão. A reminiscência das suas vidas passadas, o acesso às suas vidas passadas, a reivindicação de um papel nesse mundo, como chefe ou como ser desperto, é uma armadilha importante do ego porque, como disse também, na sua vida, o mestre Pilipe, é não sendo nada aqui, absolutamente nada, que vocês são tudo em outro lugar. Mas se vocês são alguma coisa aqui, como podem ser alguma coisa ou tudo em outro lugar. É impossível. Dito de outra forma, e eu espero que essas poucas palavras irão lhes falar, enquanto vocês creem possuir a luz, é o ego que possui vocês. A luz irá possuí-los e liberá-los a partir do momento em que vocês não forem mais nada aqui. Em outras palavras, e na sua terminologia ocidental, isso se chama humildade e simplicidade. Essas não são palavras em vão. Esse não é um conceito em vão, mas a estrita verdade. Compreendam bem, também, que quando eu falo do corpo de desejo, os desejos não devem ser contrariados porque, se vocês se opuserem aos seus próprios desejos, vocês irão fortalecê-los, inelutavelmente. Mas os desejos são realmente transmutados, não pela sua vontade, mas pela própria luz, pondo fim a todos os desejos ilusórios, sem exceção, em graus diversos para cada um, em função da sua progressão para o desconhecido. Pergunta Como encontrar a causa da defasagem causada pelo fato de não se estar na alegria enquanto vivendo o fogo do coração? Buscar a causa não quer dizer encontrar uma explicação. O ascendimento ou a ativação do que é chamado de fogo do coração corresponde, na verdade, à ativação conjunta do que vocês denominam oitavo e nono corpus, ponto ou de ponto er, refletindo-se pela ignição da coroa radiante do coração, ocorrendo, como isso já lhes foi detalhado, em sete etapas. A primeira etapa não é necessariamente na alegria. Ela corresponde às primícias desta abertura e se reflete muitas vezes por percepções de compressão e de dores ocorrendo na região do coração ou em torno da região do coração ou acima. O ego está ainda presente naquele momento. A porta estreita, a passagem real e total e definitiva do ego ao coração acontece quando o ego é dissolvido. É naquele momento que a alegria pode se instalar de maneira definitiva. Quando eu digo definitiva, isso não quer dizer que vai ser permanente. Alguns seres foram capazes de manifestar esta persistência por tempo prolongado. O melhor exemplo que eu daria é a vida de Manan Damoim. Mas alguns seres manifestaram este estado de alegria em certos momentos da vida deles, podendo manifestar, ainda, raiva quando eles voltavam na personalidade porque a porta estreita não estava ainda fechada. Ela estava entreaberta, permitindo passar do ego ao coração e do coração ao ego. É esta porta que, durante o desdobramento da luz, vai se fechar novamente por completo, refletindo, então, a separação final da consciência entre aqueles que vivem a consciência do desconhecido, e ali penetrando em plena consciência e em plena lucidez, e aqueles que irão permanecer na consciência limitada, contudo, deixando os mundos da separação e da ilusão. Portanto, para responder, de outra maneira, a esta pergunta, se houver uma percepção, mesmo em meio às primeiras etapas do fogo do coração, e a alegria não estando presente, é que o ego está lutando contra o coração. A esfera da unidade vivenciada em Samadhi em meio à consciência unificada, estado de Turiria, Sat-Shit-Ananda, propícia uma espécie de distanciamento e não uma indiferença a todos os jogos existentes na matriz porque vocês não estão mais identificados à sua pessoa, vocês não estão mais identificados a um papel, vocês não estão mais identificados a uma função nem a qualquer ilusão presente nesse mundo, e isso proporciona um estado de alegria. A alegria é a própria essência do espírito. O medo é a própria essência do ego. Pergunta, como fazer então para diminuir essa defasagem? Abandonar-se à luz. Não há outra possibilidade. Enquanto vocês não se doarem para a luz, vocês não podem penetrar no espírito. Enquanto vocês mantiverem uma ilusão de pessoa, através mesmo de sofrimentos passados, realmente vividos, vocês estão no passado, vocês não estão no aqui e agora. Se vocês estivessem inteiramente no aqui e agora, o seu coração estaria saturado de alegria, do mesmo modo que Manandamoy ou muitos outros. Assim, portanto, não há nada a fazer porque o fazer irá se situar sempre no nível do ego. Agora, cada vez mais, há apenas que ser. E o ser encontra-se apenas no espírito, no aqui e agora, não por constrangimento do ego, mas pelo abandono do ego em benefício da luz. Isso é muito complexo, o que eu digo, para perceber pelo ego porque, justamente, é o ego que escuta. Mas aquele que vive, mesmo que parcialmente, ou ilimitado, irá compreender facilmente já que ele está vivendo o que eu digo. A alegria apenas pode existir quando o medo está ausente. Todo medo, qualquer que seja, é um condicionamento do ego e, portanto, um não abandono à luz. Enquanto vocês crerem que vocês dirigem, ministram, controlam a luz, vocês não são a luz já que, evidentemente, vocês estão longe do que vocês consideram como exterior. Vocês permanecem no conhecido e, então, na limitação e, então, no sofrimento e, então, no medo. Dito de outra forma, o medo ligado ao ego gostaria muito de desaparecer incorporando a luz em meio ao medo ou às sombras. Isso é impossível. A luz deve preencher todos os lugares, banindo todas as partes reptilianas do seu cérebro. Pergunta, como fazer, diariamente, para ir para o abandono à luz? O que é que não acontece ali senão o ego? E o ego jamais irá conseguir. O abandono à luz não é uma vontade. Não é, tampouco, um fazer. Não é um trabalho em suas próprias sombras, mesmo a luz iluminando as sombras. É a aceitação, pura e simples, da luz. Há, apenas, sofrimento e afastamento da luz pela adesão ao que você é em verdade ou, em todo caso, ao que você crê ser em verdade, ou seja, este corpo, esta presença em meio a este corpo que apenas é, de fato, uma projeção da sua própria mente em meio a uma ilusão na qual você foi aprisionado. É preciso agora aceitar esse conceito. A partir do momento em que você aceitar, inteiramente, esse conceito, você toma já certa forma de distância em relação ao que é denominado a sua própria personalidade. Esta tomada de distância em relação à personalidade é já uma primeira etapa para a crucificação da personalidade que não vai desaparecer. A passagem ao coração faz, simplesmente, com que aquele que conduz o veículo não seja mais a personalidade, mas o espírito. Mas o ego gostaria muito de se apropriar do espírito. Aliás, foi por isso que ele criou regras do espírito nesse mundo, chamado de livre-arbítrio, que absolutamente não existe em meio a graça. Pergunta. Um sentimento de paz profunda é o que você chamou, agora, de desconhecido? Não. Isso é as primícias. O desconhecido liberta-os, completamente, do jogo do ego e, isso, vocês não podem ignorar quando vocês o vivem porque é uma mudança radical, de percepções, de concepções, mas, é claro, antes de tudo, de consciência. Tudo que é vivenciado na matriz pode aproximá-los, pela luz vibral, deste estado de que falo. Mas ele não pode ser referenciado como experiência pertencente a este mundo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. O reino dos céus é inexistente sobre a terra, já que esta terra é uma projeção que foi privada do espírito. Portanto, vocês não podem pretender encontrar o espírito, na totalidade, neste mundo, mas, sobre este mundo. Nesse sentido, a luz vibral vem liberá-los. Pergunta. Você pode nos ajudar, justamente, a superar este ego estimental? Além das minhas palavras referentes à consciência pura, o conjunto do Yoga da unidade, da verdade, transmitido a vocês por um amigo, e o conjunto das núpcias celestes, contribuem, de maneira formal, para fazê-los percorrer esse caminho, cada um a seu ritmo, mas, compreendam bem que o que chega agora é o desdobramento da luz e que o desdobramento da luz nela mesma vai acontecer na totalidade para cada ser vivo, quer ele queira ou não, quer ele aceite ou não. Portanto, não há necessidade de se preocupar com o desaparecimento do mental. simplesmente, as circunstâncias do seu desaparecimento serão profundamente diferentes segundo a sua capacidade para extrair-se ou para manter o que eu chamei de fogo do ego ou os jogos do ego. Gradualmente e à medida que vocês penetrarem a luz vibral, ou melhor, mais exatamente, gradualmente e à medida que a luz vibral os penetrar, a sua consciência vive acessos temporários a estados de samadhi. É neste estado de samadhi que vocês tomam consciência da verdade e da afirmação que esse mundo é ilusão, não antes. Se não, isso é apenas uma crença, aí também, mental. Vocês apenas podem viver a experiência da ilusão e a experiência do desconhecido, e isso não é em função de um fazer do ego, bem ao contrário. É nesse sentido que a luz vibral tem por vocação primordial, durante os seus primeiros desdobramentos, anteriores ao desdobramento da luz agora, levá-los a viver a proximidade dessa passagem que é, de qualquer modo, a última porta. É o local onde vocês se despojam de todas as suas ilusões, de todas as suas pretensões, na totalidade de certa maneira, vocês se despojam de vocês mesmos. Vocês aceitam, ou não, não ser mais nada para poder ser tudo. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Muito queridas irmãs e muito queridos irmãos, eu lhes transmito toda a graça que é possível transmitir a vocês através do corpo onde eu estou. Eu lhes digo até muito em breve para prosseguir, de maneira, eu espero, mais explícita, as diferentes passagens ocorrendo durante esta última passagem do conhecido ao desconhecido, durante a revelação da consciência ilimitada, Satshich Ananda. Saudações e bênçãos. Austris Dimensions, 03 de julho de 2011 Versão para o português, Zuma Peixinho Mensagem Atemporal Versão para o português, Zuma Peixinho Versão para o português, Zuma Peixinho Versão para o português, Zuma Peixinho